Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Deus Responde Veja a resposta de Deus ao que você pede. Pede sorte? Deus Responde com a perseverança. Pede vantagem? Deus Responde com o merecimento. Pede fortuna? Deus Responde com o trabalho. Pede facilidade? Deus Responde com o esforço. Pede proteção? Deus Responde com a fé. Pede privilégio? Deus Responde com a justiça. Pede glória? Deus Responde com a humildade. Pede excesso? Deus Responde com o suficiente. Pede descanso? Deus Responde com o devotamento. Pede desforra? Deus Responde com a compreensão. Você pede a Deus o que quer. E Deus Responde com o que precisa. Texto extraído do livro Vivendo o Evangelho, volume 2 Psicografia de André Luiz Pelo médium Antônio Badui Filho Paz e bem De todas as notíça. O Evangelho, volume 2 E aí O Evangelho действém. Obrigado.